Estamos de volta ao Empório das Essências e para o mês dos namorados, Lídia, que vocês prepararam para o pessoal de casa. Olha, Gabi, é muito simples você fazer seu presente. Você vai vir ao Empório das Essências? Nós vamos fazer um perfume para você no balcão, Gabi. Olha como é simples. Você vai escolher dentre 150 tipos de essência, feminina, masculina, referências olfativas famosas. Eu estou fazendo um Prada masculino. Chegou aqui no balcão, vai escolher um vidro bem bonito, uma válvula. Eu vou preparar na hora. Olha, preparei, está pronto, Gabi. Escolhe o vidro e você também pode finalizar com um saquinho de organza. Olha, Gabi. Super fácil e super lindo, né? Uma ótima opção aí para o dia dos namorados. Vários tipos de vidros, válvulas e essências maravilhosas aqui no Empório das Essências. Obrigada, Lídia. Ganhe uma renda extra. Aprenda, faça, venda aqui no Empório das Essências. Vem!